A joalheria no segundo piso do shopping Barra funcionou normalmente nesta terça-feira. Os funcionários que estavam no momento do assalto não trabalharam pela manhã e os que estavam na loja disseram que foram orientados a não falar sobre o assunto. Segundo o depoimento dos funcionários da polícia, os dois homens chegaram vestidos em roupas de operários da construção civil. Eles entraram na loja, renderam os funcionários e saíram levando algumas joias. Os valores ainda não foram divulgados. A polícia conta agora com as imagens das câmeras de segurança de dentro da loja para tentar identificar os bandidos. Os responsáveis pela segurança do shopping não quiseram gravar entrevista, mas em nota disseram que as câmeras externas gravaram a placa do carro em que os bandidos fugiram. Este foi o segundo caso de assalto às joalherias de shoppings este ano na capital. Para muitos clientes e pessoas que frequentam shoppings da capital, não é mais possível confiar nestes locais como ambientes seguros. A gente se sente segura aqui, mas no entanto não estamos, como aconteceu ontem. Eu fiquei surpreendida porque é um lugar que você imagina que é de segurança máxima, então a nossa segurança está totalmente vulnerabilizada. Ninguém pode dizer que estou segura em um shopping hoje. Obrigado. Obrigado.